Oi, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o nosso vlog de rotina. Eu já estou aqui no banheiro, nem penteei os cabelos, mas ele tá macio, tá cheiroso, tá muito bom, tá maleável. E olha, gente, eu acordei assim, ó, eu só ajeitei com a mão, nem penteei ainda. Isso tudo, eu acho que é por esse produtinho novo que eu estou usando aqui, que tem hidratado bem meus cabelos, que é da L'Oreal, são cápsulas de coco, com óleo de coco, tratamento turbinado de um minuto. Eu tenho que comprar outro, porque eu estou amando. Vem cápsula, sim, essa aqui é a minha última cápsula e eu uso em duas aplicações, tá? Dá pra ser usado duas vezes na semana, que é o que eu estou fazendo. E tem deixado meu cabelo muito bom, eu tô amando. E tem deixado meu cabelo muito bom. Pronto, então. Então, a primeira refeição da Alice, o leite e a fruta. Eu até perguntei se ela queria um pedaço de bolo, ó, eu fiz ontem, mas ela não quer. Por enquanto, não. Então, agora eu vou oferecer isso aqui pra ela. A sua frutinha e o leitinho. Eu já havia comido, pessoal. Hoje eu comi ameixa. A Alice não quis ameixinha, tava bem gostosa, filha. E daí, a Alice tá comendo agora sozinha, porque ela acordou depois de mim. Agora é nove horas e a mãe acordou antes das sete. Né? E aí, agora ela vai ficar... Eu botei... É que eu botei pouquinho, porque eu já havia colocado açúcar. Pra não ficar muito doce. Lembra que tu não gosta? É. Veja se ficou bom. Tá bom? Tá olhando o vídeo? Tá olhando o vídeo? Sabe o que você chama de chile? Uhum. Eu tenho uma pessoa que chama de chile, nesse vídeo. Uhum. E uma de Gabriel. Eles estão jogando doca-doca. Uhum. Interessante. E eu perdi o vídeo que eu ia olhar, que eram uns filhotinhos. Eu perdi só um. Eu perdi. Agora, pessoal, a Alice vai... Pintar. Pintar o seu calendário. Já está... Com os cabelos penteados. O cabelo tá meio rebelde, mas tá penteado. Vai lá, pode me lamber? A Laila está te lambendo, minha filha? Te lambendo. E que dia é hoje, Alice? Não sei. Qual é o número do dia? Três e dois. Não. É dois, três. É. Dois e três. Que dá vinte e três. Vai lá, pode me lamber. Olha lá, Laila. Não morde, mamãe. Não morde. Vai lá. Tu é muito esperta, né? Ela começa com uma lambidinha e daí depois ela vem com a mordida. Ó. Vai lá. Não dói aqui, né, mãe? Aqui não dói. Mas não é pra deixar ela morder. Ai, eu apontei todos. Deixa eu ver seu calendário. Olha só. Eu apontei todos os meus lápis, que esse daqui tá meio ruim. Né? Que lindo o seu calendário de Natal, Alice. Eu vou botar vermelho porque a cor do Papai Noel, né? Tu que sabe. Tá bem bonito, ó. Bem colorido. Estou adorando. Esse daqui eu pintei com lápis colorido. Hum, interessante. Hoje a minha mãe pincou muito picolé. Então eu vou começar com esse daqui, né, mãe? Aham. E ela fez uma caixinha de sorvete, né, mãe? É, a mãe pegou um pote de sorvete pra cada filho, né? E separou os picolé pra não dar briga, né? Porque a mãe comprou muitos picolés. O do Natal e do Enzo tem um nominho. Menos o Meio que não tem, que é o rosa, né? É, porque o pote do Natal e do Enzo é azul e são... é igual. E o teu é rosa e é diferente. Por isso que o teu não precisa botar nome. Se os dois ficarem azul, aí a gente não vai perceber, né, mãe? Mostra aí que picolé é esse, filho. De unicórnio. Eu vou provar já comigo. Eu já comi da Estrela. Bom? Viu, Enzinho? Acho que que é esse, filho. É abacaxi com morango. Tá bom? E morango. Deixa eu ver. Uh, que legal! O outro de Estrelinha tinha de chocolate e morango. e morango. Não entendi nada. E a dona Laila querendo sair. Tá com a minha picolá, Laila? Mas acontece que se a gente deixa a Laila sair, ela destrói as plantinhas da mamãe, que nem ela fez aqui, ó. Olha aqui. Fez um buraco. E o gato pode comer a cerveja? Claro que não, né, Alice? E picolé? Não, né? Só lá. E o cachorro pode comer? Não, claro que não. Eu não quero comer. Não, mas esse não. Tem corante. Estou com o almoço pronto. Não gravei pra vocês, porque eu tenho bastante coisa pra fazer à tarde. E aí eu fiz super rápido. Eu já tinha deixado a carne pra descongelar ontem, né? Fiz uma carne de porco, um arroz, aí botei as batatinhas. Bom, eu vou virar a câmera e mostrar a vocês. Olha, gente, eu preparei aqui uma carne de porco com bacon. Pedacinhos, né? O Eberton guarda tudo picado já pra mim. E aqui nós temos o brócolis. As crianças só comem a brócolis bem cozida. Um arroz. E eu coloquei umas batatinhas aqui, ó. Pratinhos feitos. O da Alice sem carne porque ela não quer. O do Natal completo. E o duenzinho dessa barriguinha aqui. É sem tomate. É sem tomate. Marcar umas brócolis e a próxima vez a mãe vai botar alface. É, me pediu alface, eu vou comprar. Eu também. Teu óculos tá bem sujo, tá, filho? Depois tu lava ele. Porque eu gosto de alface. Eu sei. Pode comer? Eu estava aqui trabalhando, pessoal, passei a tarde trabalhando, né? Agora já é cinco e meia. E eu ainda dou aula hoje de noite. A última aula online do ano. Mas é bem mais tarde. Eu marquei um horário bem tarde. porque é uma aula especial de Natal. É uma atividade especial natalina. Aí eu marquei bem tarde. E aí eu vou aproveitar pra explicar pra vocês como está a nossa rotina escolar. Não gravei mais nada nos últimos vlogs. E as crianças tiveram aula até dia 19. Agora é dia 19 de dezembro. Os meus filhos, né? Mas eu dou aula em outro município. Não onde eu moro. E no município que eu dou aula, as aulas vão até janeiro, gente. Sim. É aula em ensino remoto, mas vai até janeiro. O calendário escolar do município onde eu dou aula finaliza só em janeiro. Então, eu sigo dando aula, né? Aula à distância, mas sigo trabalhando. E agora eu paro só nesses dias agora de Natal, né? Então, amanhã eu não trabalho. Dia 24. Daí, então, 24, 25, 26, 27. E na segunda-feira, dia 28, eu continuo trabalhando. Tá, gente? Depois eu folgo novamente ali no período do ano novo. E janeiro retoma tudo novamente. Ai, ai. Sim, né? E aí... Pra essa semana, então, eu tenho uma aula... Uma aula online, né? Pra dar. Que a gente faz por videoconferência, né? E em janeiro, daí, vou dar mais uma online. E, claro, encaminhar as atividades pras crianças. E aí, depois... Na segunda quinzena de janeiro, em Fauzinho de janeiro, eu entro em férias. Daí, eu vou tirar, né? Meus 30 dias de férias. E depois, provavelmente, retoma tudo de novo. Não sei como é que vai ser o ano que vem, né? Se vai ser presencial, semi-presencial, vai ser remoto. Não temos ainda, né? Definição. Eu não sei nem como vai ser pras crianças, pros meus filhos aqui. Mas, do jeito que anda as coisas, tudo indica que vamos continuar com o ensino remoto, né? Infelizmente, porque... Ai, ô ano difícil de trabalhar esse com... Com essa coisa à distância, sem contato com as crianças, né? Só o contato virtual. Ai, é muito complicado. É muito estressante. Muito estressante. Mas, estou na reta final. E hoje a aula vai ser bem divertida. Eu espero que as crianças gostem. Pena que eu não posso gravar pra mostrar pra vocês. Mas eu preparei várias brincadeiras natalinas pra fazer com eles, pra eles se descontraírem e continuarem nesse clima tão gostoso de Natal, né? Porque amanhã já é um dia muito especial pras crianças, né? Pra família que estamos na véspera de Natal. E, enfim, o ano está finalizando, né, gente? Foi um ano, sim, bem complicado, mas que eu acho que passou super rápido. E, se Deus quiser e permitir, o ano que vem vai ser muito melhor, mas muito melhor mesmo. No ano de Natal, ontem eu trabalhei presencial. Eu fui na escola e aí eu peguei umas lembrancinhas que estavam lá pra mim. Olha só. Isso aqui eu ganhei da escola. Um kitzinho. Tem biscoitos, umas bebidinhas ali, chocolate e tem um biscoitinho aqui, ó. Olha que gracinha. biscoitinho. Esse aqui eu ganhei da diretora e da coordenadora. Uns docinhos. Meus filhos já estão de olho, mas eu disse que é meu. E aqui, olha só, uma gracinha que eu ganhei do meu aluno. Esse aluno foi meu na educação infantil e ele é meu aluno também no... Agora, ele está no primeiro ano do Fundamental, mas eu só sou professora de projeto, né? Eu não sou professora titular da turma dele, mas ele é um querido. E, gente, eu preciso compartilhar para vocês essa letrinha. Olha que graça. Ele está no primeiro ano. Olha que letrinha mais fofa. Lindo, né? Então, ele deixou lá na escola para mim e para os demais professores, né, dele. E aí, eu amei. E aí, aqui eu ganhei também um panetone do meu aluno Érico. Olha que gentileza, né? A gente nem está dando aula presencial para eles, mas as crianças acabam lembrando, né? Tão fofo isso. Então, esses foram meus presentinhos da escola. Quem não gosta de ganhar presente, né, gente? Mesmo que seja um cartão, uma mensagem, é bom ser lembrada, é bom saber que as pessoas gostam de ti, né? Eu amo isso e fiquei muito feliz, né, pela lembrança. E as crianças, né, moinha, ganharam um presentão. É, presentão. Mas a gente vai contar num outro vídeo, nós vamos fazer um vídeo especial para... A Alice vai fazer um vídeo especial para agradecer o presente da Tia Merita. E amanhã vai ser esse dia! É, amanhã o quê? Vai chegar o Natal. amanhã? É, amanhã é véspera de Natal, amanhã é de noite e a gente comemora. E aqui? Esse é o dia do Natal, que é o dia que tu vai brincar com teu possível presente, né? Se é que tu vai ganhar, né, Alice? É, mas eu não sei. Eu não sei que eu ganho um patinete ou uma bicicleta. O que será que a Alice vai ganhar? Um, ou um skate. Minha filha de skate. Ou um patinete, quer dizer, ou também patins. Ou uma coisa de unhas. É. Ou de fazer pulseiras. É, mas eu também gosto de patins, mas eu prefiro de patinete. Se não ter patinete, eu tenho uma bicicleta. Se eu não ter bicicleta, eu tenho um skate. Se não ter skate, aí eu vou ter aquelas coisas de pulseirinha. Se não ter... Não sei, amanhã a gente vai descobrir o que o Papai Noel vai te deixar, né? Não é. É amanhã. É. Acho que ele vai me dar... E daí tu faz um vídeo mostrando teus presentes, né? Se tu ganhar alguma coisa. É. É que eu não me lembro se tu andou se comportando. Não sei. Teus irmãos. Tu andou se comportando? Teus irmãos. Nós estamos falando da Alice, não dos irmãos. Mais ou menos. Como assim, mais ou menos, Alice? Mais ou menos. O Papai Noel dá presente pra quem se comporta mais ou menos? Sim. Cinco. Eu acho que, ó... Não. Acho que eu vou ter zero. Será que vai ser zero? Será, pessoal? Não sei. Depois a Alice vai contar pra vocês se ela... Se o Papai Noel acha que ela se comportou. Acho que eu vou ter zero. Amanhã a gente vai descobrir. Gente, eu tenho um tempinho ainda antes de começar a minha aula online e eu quero mostrar pra vocês a Crescidinhos. Ela chegou segunda-feira. É Crescidinhos do mês de dezembro. E aí eu vou mostrar rapidinho pra vocês porque Moinha já tá me enlouquecendo querendo pegar as coisas porque ela já viu, claro, né? É muita ansiedade. Muita ansiedade. E aí, pra quem não conhece a Crescidinhos é da empresa Petite Box que é um clube de assinatura onde você escolhe, né? Um... Um... Escolhe um plano de... Pra receber a caixinha só naquele mês ou por três meses ou por seis meses ou por um ano e sempre vem itens surpresas, tá? Então, a Crescidinha sai pra crianças a partir de três anos. A Petite Box é pra bebês, tá? Quando a Alice era pequenininha com dois mesinhos ela ganhou a sua primeira Petite Box e desde então nós temos o clube de assinaturas que eu adoro essas coisas surpresas. Não é à toa, né? Que eu disse pra vocês que eu adoro ganhar presente. Eu adoro surpresas. E aí, vamos lá. Vamos ver o que veio aqui dentro, tá? Ó, pra começar veio um brinquedo, né? Isso era óbvio que viria um brinquedo pensando que é uma caixa de Natal e tinha que vir um presente, né? Pra moinha, né? E veio uma boneca com uma varinha aqui e brincos e coroa. Não, não dá brinco. É, filha ele tem um... Tu vai ver é bem fácil é de pressãozinha tu vai ver. Ah, tem que tirar esse daqui. Então, isso aqui é pra te usar, Alice, tá? A coroa e os brincos pra te brincar de princesa e a boneca pra te brincar com as tuas barbas. Tá. Veio isso veio também um livro que é por usar mouse um livro de quebra-cabeça conheça a turma papelina, tá? Então... Ai, que lindo, gente. Papelina eu conheço. Também não, filha. Então, é quebra-cabeça, tá? Aqueles livros quebra-cabeça. É bem legal. Veio também... Ai, eu adoro livrinhos, gente. Veio um livrinho da Branca de Neve. Olha, Alice. Gratinho. Minha princesa preferida Branca de Neve, ó. É um mini livro. Olha que gracinha. Eu gosto da Branca de Neve. Eu também gosto da Branca de Neve. Eu gosto da Branca de Neve. Eu gosto das minhas princesas. E aí veio um shampoo Tralala. Bem importante. Muito importante ter shampoo, né? Eu gosto muito quando vem produtinhos de higiene na caixinha. Então, é o Tralala de 250ml. Eu não conhecia desse tamanho, gente. Eu só conhecia aquela embalagem grandona. Legal ter um pequenininho assim. E ele tem um formato bem fácil de segurar. Diferente do outro tubo que eu conheci, ó. Ele tem... Ele é meio... Tá vendo aqui esse formatinho? Ó, então é fácil pra segurar aqui. É, esse daí é mais melhor porque os outros são meio escorradinhos quando uma vez... É, quando é muito grande. Isso que a Alice quer explicar. Quando a embalagem é muito grande é difícil pra criança segurar, né? Fica muito pesado. Assim, é fácil. É. Né? Não escorreta. Por isso que é difícil eu comprar produtos muito grandes porque eu deixo eles ter autonomia no banho, né? Ah, isso aqui é um amaciante candura. Eu não conheço essa marca nunca vi no supermercado. Não sei se é lançamento o que que é mas vamos testar. É um amaciante concentrado hipoalérgico puro carinho. E é bem bastante. Vamos ver se é cheiroso. Ai, que delícia. Ele lembra um cheirinho de coco, gente. Vamos ver se fica na roupa, tá? Então vamos testar esse amaciante. Adoro quando vem essas coisas. Vamos ver se vai caber na marca. E veio dois da Noninho achocolatado. Não conhecia. Não sabia que a da Noninho a marca tinha achocolatado. A Alice agora está comendo chocolate, né? Agora ela toma Nescau de vez em quando. Ela diz que quer provar. Então veio achocolatado. Como o Natan não toma não toma Nescau essas coisas de achocolatado então é um pra Alice e um pro Andy. Pro Andy. pro Enzo, né? Tem que dividir com os manos. Quero comer. E aí veio aqueles aqueles gogos Alice tem alguns, né? É a Cinderela. Eu também estou perdendo. É. Gogo é da Cinderela aquele ali, Alice. Ah, não sei. Veio uma amostrinha de protetor sanitário. Isso aqui, gente é um protetor descartável que tu coloca no assento do vaso que é muito importante principalmente agora nessa época de pandemia. O assento é pra usar em banheiros públicos. É bom. Eu tenho desses aqui gente, inclusive eu compro um dia desses eu mostro pra vocês de uma outra marca. Esse aqui eu nunca encontrei da Duelette nunca encontrei à venda. Eu compro de uma outra marca que eu mantenho na bolsa por conta que a menina precisa sentar no vaso. mas como agora estamos saindo pouco retomamos o nosso isolamento vai ficar guardado por um tempo. É bem importante. É bem importante. Veio isso aqui são imas da Petit Box mesmo natalinos imas ó cupom de desconto do site fotoregistro é e um cupom de desconto de uma lavanderia gente não conheço essa lavanderia não sei como é que é lave em casa também não sei se tem aqui no Rio Grande do Sul gostou dessa caixa Alice? Sim dá bem que ela gostou ó toma porque mês passado ela não gostou é tudo mesmo mês passado a Alice não gostou da caixa porque veio muitos itens para quem? Para mamãe para mamãe bom agora vou me preparar então para a minha aula online ai gente terminou minha aula agora é 9h30 da noite hoje a aula foi bem tarde como eu já havia comentado para vocês demorou um pouquinho foi bem legal foi bem divertido e antes de começar a aula o Eberton chegou e levou as crianças ele foi lá na casa da mãe dele não sei o que ele foi fazer lá mas ele foi e foi bem tranquilo porque eu consegui fazer minha aula tranquilo sem me preocupar com as crianças e ele passou ele saiu do serviço e passou no mercado para comprar alguns itens que eu preciso para amanhã eu vou fazer uma torta fria faltavam os itens para a torta fria dele trouxe maionese azeitona pepino faltou o palmito o que acontece? eu só gosto de palmito de açaí tem dois tipos de palmitos que vocês não sabem o de açaí é o melhor só que ele disse que não tinha de açaí eu pedi os compridinhos não tinha em rodela não tinha picado não tinha nada de palmito de açaí no mercado aí eu vou ver se eu encontro no mercadinho aqui perto de casa amanhã que eu quero botar na torta fria cebola ai ele trouxe ele trouxe gulogêmas para os filhos olha que pai querido cookies olha ele comprou certinho gente cookies do elzo com um branco cookies do natan óleo da Alice e biscoitinho da mamãe eu amo esse biscoito então ele trouxe isso trouxe banana também aqui porque havia acabado a banana eu não sei se eu queria ir na fruteira mas eu acho que não vai dar tempo né amanhã acho que amanhã nem vai dar para sair está muito ruim de sair muita aglomeração e tem toda a questão né do do covid então não sei sei vai dar certo mas vai sair uma ceia legal tá e aí agora gente eu vou eu vou esquentar o arroz e a carne que sobrou do almoço que só eu vou comer né ele vai vai jantar com as crianças lá na mãe dele e aí e é isso aí eu tenho umas comprinhas para mostrar para vocês que eu fiz chegou roupas para o Enzo gente o Enzo está muito mal de roupa ele engordou ele cresceu ele perdeu muita coisa e tem roupas que ele não quer usar não sei se vocês lembram mas eu fiz um limpa no roupeiro dele e deixei algumas peças que estavam justinhas mas que ele poderia estar usando no dia a dia só que ele não quer usar ele diz que é muito desconfortável então eu preciso comprar roupas novas inclusive agora antes dele sair antes de começar a aula ele foi se arrumar para ir para a casa da avó e ele disse que estava sem bermuda gente aí me dá uma dor no coração de pensar que eu gastei com roupas para mim sendo que ele estava precisando e eu não sabia que ele não ia querer usar aquelas roupas que eu tinha separado então eu preciso urgente comprar coisas para ele e aí algumas peças chegou e eu vou fazer um vídeo de comprinhas para mostrar para vocês certo então eu vou finalizar o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado esse final de semana eu vou gravar bastante os vídeos vão sair um pouquinho atrasado mas vão sair tá bom um beijo grande e até o próximo vídeo tchau tchau